Olá, bom dia! Eu sou Juliana Mufroi, enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Hoje, dia 16 de abril, eu trago as notícias de Nova Mutum. Então, o total de notificados, até o momento, 122 casos. Desses 122, 101 casos foram de síndrome respiratória leve e 21 de síndrome respiratória aguda grave. Então, desses pacientes, 53 estão em acompanhamento, 35 receberam alta sem sintomas do isolamento, 34 foram descartados por outros motivos. No hospital, hoje, a gente não tem ninguém hospitalizado. Dos pacientes testados para o novo coronavírus, 20 pessoas, duas pessoas aguardando resultados de exames e 17 negativos e um confirmado. No Mato Grosso, são 151 casos confirmados para o novo coronavírus. Então, cada um precisa continuar fazendo a sua parte para evitar a disseminação do vírus. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.